Se você realmente gosta de Paladins, joga no Panwin e ganha caixas e preços todos os dias. Veja bem, estou com medo. Só o Agne está contra o Poseidon, ele vai pegar um Agne, ele é muito louco. Ele vai ser apagado. Belona, Belona vai regaçar o Odin na solo, eu estou fudido porque puxei de controle ali. Oi, Odin. F***. O Poseidon é água e a Agne é fogo. O que é isso, Capitão Planeta, cara? Terra, água. Sirius é o que? Coração? Fogo, coração. Tipo random, né? Coração. Capitão Planeta. O que é isso? Chega nessa altura da sua MD-10 que você só quer completar, mesmo perdendo ou ganhando. Joga casual comigo. Tô jogando liga, Kakashi, tem que esperar, cara. Joga casual comigo. Já jogou Brawlhalla? Já joguei e não curti. Porque eu não tô conseguindo apostar minhas batatas. Deus não quer. Tem que esperar 20 minutos. Deus não quer. Você já apostou uma vez? Você já apostou uma vez sem esperar 20 minutos. Insolentes desafiam o meu time. Eu tô há 7 minutos na filha e ainda não achou. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Sanko. Tô brincando, Joga aí. Fala aí, Joga aí. Quais são as novidades que estão rolando aí nos Pampas? Claramente nada. Claramente nada. E achou. Claramente nada? What the fuck? E achou. Tá rolando nada aí no Rio Grande do Sul? Nenhum... Nenhuma... Um ventinho mais fresco. Nem machos? Nem machos? Nem machos. Bah... Só machos. Bah... Não tá rolando nem uns mulatos. Que jogo você joga além de Might? Eu jogo Paladins. Eu jogo... Flash Royar. Heroes of the Storm já tem um tempo que eu não jogo. Balista que eu vi aqui também já tem um tempo que eu não jogo. Eu tô tentando explorar outros jogos. Tá ligado? Tipo, uns jogos pagos. Quando estão na beta free. É... Ah, era isso certo. Mas nem jogou Forona. Poser. Ah, um Forona. Nossa, tá ligado. Eu jogo Rainbow Six. Sei lá. Eu joguei o Ghost Recon. É? Não o Rainbow Six. A gente jogou Wildland. Eu comprei, só que minha placa de vídeo não roda. Mas como é que você comprou? Já instalou? Já. Só que não roda. Mas não lançou? Como é que você instalou? Não. O normal. Rainbow Six. Ah, o Rainbow Six você comprou. É. Ah, o Rainbow Six. Comprei, é. 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 Só existe o Rainbow Six, né? Ou não. Tem os anteriores. Tem o Vegas. Eu acho. É, o Vegas é tipo. É... Uma pena. Ae, eu sou... Segundo pick. Sim, MD 10 são 10 partidas que você joga pra definir o seu ranking. Resumindo, melhor de 10. É pra definir qual bronze que eu vou cair. A gente tem um bronze do 5 a 1. Pode ficar perfeito, galera. Com bronze a gente não passa. Daí tu vai lá e cai prata, né? É até uma boa jogada de marketing ficar bronze. É, porque as pessoas entram no canal do Siri só pra gostar. Ah, seu bronze de merda. E daí dá views. Só metem quando ela é. Tudo bem, cara. O Gordox faz isso. Nossa, é. Ele põe... Nossa, bronze jogando. Tudo tipo bronze isso, bronze aquilo. Eu acho que a pessoa tem que se orgulhar do bronze que ela é, entendeu? É, porque tem umas que nem jogaram MD 10 ainda. Porque se você é bronze, isso quer dizer que você é uma pessoa diferente das demais. E quem quer ser igual a todo mundo hoje em dia? O Gordox, ele faz isso. Dá certo. Mas o Gordox, ele tem... Ele é gordo, né, cara? Faz sucesso. Eu vou pegar bronze em 5 com 0 pontos. O Gordo faz sucesso, cara. Ah, então é só comer, né? É só comer. Killing Floor 2. Eu sou doido pra jogar com a galera aqui, mas eles não tem. Ensina o Gordox a jogar LoL. Agne vai morrer Poseidon. Não sei pra quem pegou Agne contra Poseidon. Mas Agne é bom contra Poseidon. Ah. Se você souber jogar direitinho, você consegue fugir da ult. Há controvérsias, né? Se ele... É, você tem que se jogar direito. Você tem que sair da poça. Você tem que saber... É. Você tem que saber certinho o que o cara vai jogar em você e tal. Analisar o oponente. Se você conseguir dibrar a poça dele, é meio GG. O que será que eu jogo? Eu não sei de que eu vou jogar. Vou jogar de mid. Eu não arriscaria, porque eu sou o cara mais azarado do mundo. É. Olha, ele pegou um Agne. Vamos jogar a poça nele. Acertei. Acertei. Nossa, veio o solo junto. É. Olha, suporte também. Eu tenho umas contrazudes em cima dele. Ganhamos. Oh, shit. Eu tenho que limpar o A2. Joga comigo. Infelizmente, eu não posso, cara. Eu tenho que jogar com os Vaps. E aí, SiriusTVFake, beleza? Tem gente de São Paulo me ligando. Será que querem me raptar? É o Rappel. Eu não sei de onde morreu por um peido. Se te ligarem em São Paulo, cara, pode ficar tranquilo. A luz lá vai cair e o telefone deles vai desligar. Tá tendo alagamento aí, né? O Agne vai roubar meu kill, não, né? Não é possível. Um beat vale mais que mil palavras. É, não é bem assim, não, tá ligado? Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. São Paulo, o pau está quebrando, cara. É engraçado como as chuvas lá conseguem alagar tudo. A prefeitura de São Paulo é a mais ridícula do mundo. A cidade alaga todo período de chuva e eles não conseguem resolver o problema. Tem alagamento aí na sua cidade? Obrigado. Sou de SP e minha região aqui nunca lagou. Mas dentro dos presídios na laga mesmo não. Meus beats estão acabando, só tô com 30. Valeu, não preciso doar mais. Season 4 no Smite no console vai chegar... Acho que é... Terça-feira ou segunda-feira? Boa noite. Boa noite, Papai Nico. Se ganhar é mais 20. E aí, hacker? Há 50 segundos o delay do Curse pra live? O delay é alto. Criar do Silas. Não, eu tô falando sério, mano. Os presídios que eu saiba, os presídios aí não lagam não. Eu sou doido pra ir pra São Paulo, é uma cidade muito urbana. Bem legal. Vocês acham que a gente ganha com o time de um Apollo, um Poseidon, um Hercules e uma Atena? Até agora. Já ganhou. Encontro uma Nike, um Rama e um Anubus. E um Wafnir. Já ganhou. O que vocês querem? Sua torre central está sendo atacada. Tome cuidado no meio. Atacar! We're not trying. Silvio vai ficar milionário com esses beats, quem dera. Se fosse assim, Silvio Santos também estava fazendo beats, fazendo live, cara. Imagina a live do Silvio Santos. Tome cuidado no meio. Sua torre central está sendo atacada. Sua torre direita está sendo atacada. Tome cuidado no meio. Sua torre central está sendo atacada. Sua torre central. Você pode subir para o S cast do Sam, o que você quer fazer? Que coisa é assim que eu quero é que eu o amo! Que coisa não é ser assim! Que coisa é ontem que está acontecendo no meio! Eu não tenho nada. Mas eu não tenho nada que eu prestar. Eu não tenho nada que eu tenho para com você. E eu tenho que te mostrar. na tela toda hora, cheio de easter eggs, vocês iam ta fudidos, vocês iam ta fudidos. Nossa Silvio Santos, que tanta propaganda, não tem nem como usar de bloco. O Ari se fudeu. Nosso time ta bom até. Atacar rota esquerda, inimigo perdido a direita. Tome cuidado. Nossa Silvio Santos, vou parar de ver sua live. Ganko Mid. 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 O nosso amigo poderia ter quebrado a solo lá se ele quisesse. Ganko Mid. Como esse Odin joga caraca. Joga porra nenhuma. Ganko Mid. Ganko Mid. Ganko Mid. Ganko Mid. O Agni joga direitinho, cara. Espero que ele não tenha dificuldade para jogar essa partida. Aая... Bita... Tome cuidado à esquerda. Tome cuidado à esquerda. Tome cuidado à esquerda. Sua rosa à esquerda. Aos da senta atacada. Agradeço. Tô com pouca mana, mas eu vou rotacionar pra tentar ajudar a galera lá no Teamfight. Porra, deixa eu já valir aqui, velho. Meus beats estão acabando seriôs, me perdoa. Não, tranquilo. Quase que você não morre sem mana, cara. Viciei em Roblox. Roblox é uma banda de rock do Rodax, do cara que era do... Do Gordax? Do... Raimundis? Poseidon está com medo da Bastetis. Cara, Bastetis é um dos personagens mais idiotas desse jogo, cara. Esses gatos dela não são de Deus, não. Quanto mais você corre deles, mais você se pode, tá ligado? Chega um momento que você tem que aceitar que você vai morrer. Você taca todos os skills neles e não morre. Sim, olha que eles foram nerfados, hein. Eles têm mais vida que os deuses. Sim. Eles matavam eles com o punho, né? Lá no meio do comecinho. Eles morriam com o punho. Nossa, o cara usou o Egid enquanto eu me abastei, velho. Deve bater a 2 na arte, mas ela usou o Egid. Será que ela vai militar debaixo da torre dela? Pula! Tá abrindo o Ares. Pula! 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 É sério isso? É sério isso? Deve trocar por Dennis Snyder Pode ir Pelo grande patriarca, cara Que isso, cara Você não pode competir com o grande patriarca Vocês vão dormir debaixo da teta dele, cara Não faça isso Não faça isso, cara Dennis é legal, a live dele é legal Vocês mataram os caras O Fernando Fernando está todo com essa skin Será que tem alguém bugando esse jogo? Será que alguém está roubando o gods Paxes do fundador? Tem como? Eu queria bugar na minha conta Porque eu tenho no meu outro Valeu, Kakashi Muito obrigado, cara Não tem de que Estou a caminho Porque reaparece Jesus Jesus não era Andrógeno, não Que eu saiba, né? Vai que ele não é Inimigo perdido Vem buscar Atacar Atacar Um Ai, gente Só tô positinho, cara Pegou doença, é? Você pudeu Você me lembrou o vídeo do Sirius Que ele ficou tentando na Liga Ah, o da Mona Que o Sirius Sofreu de uma mina com um homem, tá ligado? Ah, mas ela parecia Ela era mais homem que eu Bom Sou mais macho que muito homem É tipo a mina que lava vazia, né? Aquela lá, minha filha Você mexe com ela, qual é, meu irmão? Vou te bater Ela vai cair aí, ó Pode chamar seus primos pra vir brigar comigo lá, ó Vou gankar sua lane Vou gankar sua lane O meu bonde De fato é um bonde Bota a roxa ou bota a azul pro Poseidon? Esquece Cara, sua amostra alta Eu tenho que abaixar, pera aí Depois eu abaixo É uma pergunta séria, hein? Não O Sirius ainda O Sirius ainda Que ele tem um emoticon zoando É, hein? Cadê a Dacnes? Tá aí no chat, Dacnes Vai instalar Esse Sem mano Retoar na rota direita Será que não? O Sirius naquelas PDD lá Que tu tem Heredição do Trevado Ele faz bota azul? Eu nem jogo essas PDD Ah, ele não é retardado, tá? Eu não sou retardado É, os caras ficam achando que eu sou retardado Os caras vão dizer Vai fazer malha mística no beat Vai fazer malha mística no Basten Como se eu fizesse malha mística em todos os personagens, tá ligado? Vai fazer malha mística no cú É, é, isso que eu ia falar Não faço No cúmba às vezes eu faço de zoeira Mas sabia que se o seu time ficar atacando os caras toda hora não faz sentido? Vale a pena fazer? Porque os caras tiram do sonho Na arena eu faço De vez em quando Os caras tiram do sonho Sonho é uma situação bem específica Quando eu tô vendo que nego não... Não vou ter que matar os caras, tá Sonho, seu bro Cara, o Basten é muito chato, tá vendo? Cara, o Basten é muito chato, tá vendo? A Basten é muito chato A Basten é muito chato Seu tiro e destruiu a torre e ainda sem caras Atacar, atacar Estou a caminho O que você achou do novo God? Primeiramente, o design dele é um dos mais legais do jogo, mas sei lá, eu preciso jogar com ele Como é a passiva da Basten? Se você aplicar uma habilidade, você deixa o cara ferido e você aplica outra habilidade e dá dano extra Ela é tipo a passiva da CRQ Ela é tipo a passiva da CRQ A Morrigan? Ela tá acumulando, né? Sim, a pessoa vai ganhar o ícone verde e eu vou dar VIP pra ela Tá escrito ali, falta tantos bits pra você ganhar o próximo ícone Gente, eu vou fazer um teste, estão ouvindo o ventilador? Não Não Ah, agora estão Ah, que falta de sorte que eu tenho, cara Usa o Push Talk Eu não acredito Eu botei, eu botei Aqui deve ficar chato pra ouvir um ventilador É muito chato mesmo Se você jogar a bomba caseira no meio do ponto no JVA, ninguém entra no ponto menos o seu time Ah, como assim? Ah, é o modo lá do Paladins? Faz uns dias que eu não tenho jogado bastante Paladins Muita coisa pra fazer E aí, batatão das defesas daí, eu tenho certeza que é o Huppel Revenge Faz cinco defesas meu Eu não sei eu, velho Tem que ser que eu tô com os custodos Que isso Oh, achei legal com essa coisa do Fire Giant que tu consegue teleportar pra lá Nunca usei, você acredita? É útil, mas eu nunca usei Nunca dá tempo Tá copiando a Blizzard, gente? Verdade Cadê o Hot Seeders? Você falou que ia ter hoje Você tava sonhando, PapaiNicca, na moral Daqui a pouco ele vai ter que comprar live pra Hot Seeders Falou que talvez quando lançar o Lucid estiver vivendo É mentira, ele não vai jogar mesmo assim PapaiNicca tá triste Sad, PapaiNicca Meu time tem que resolver esse jogo logo, mano Porra, cadê Artemis que tava aqui, cara? Recua O que? Ah, tá, eu entendi Tarut ou Pica, que porra é essa, velho? Você entende o que você quer, né? Não, é essa Você tem que escolher, porra, Tarut ou Pica É mesmo Tarut, cara Que susto Caraca, o cara perdeu duas mil batatas, mano Tarut ou Pica Caraca Por que o nome das moedas é batatas? Porque a gente tem uma fixação por batatas, cara Não sei A gente é faminto Somos dos batatas anônimos Somos os batutinhas Era pra ser pão de queijo, mas... Pão de queijo É proibido fazer bully com o coleguinho, tá? É proibido fazer bully com o coleguinho, tá? Podiam ser Fabianas também, né? A gente fez um estudo aqui Ah, se eu não acredito que eu morri por essa Belona, velho Merda, cara Gente, vai cair a solo lá É, podia ser fair pause, gente Fair pause pro Revenge Porra, a Belona não morre, cara O cara tem um peitoral da coragem, ele tanca tudo Tipo, WTF F*** Oh meu deus Berrandes? Podia ser Berrandes Sabe como entra palavras de JVA? Não sei não, cara Eu nem tô tentando entrar nessas paradas aí esses dias Porque eu tô trabalhando muito e Tentando me dedicar um pouco ao canal também Não que dedicar quer dizer que vai ser Cara, eu tô 5 baradores de Poseidon aqui no meio E... E até já levaram minha altura por causa que eu tô sentindo 5 baradores É o bronze É o bronze chamando, rapaz Aposto em suas batatas aí Amém Eu quero esfregar na cara da sociedade Aposto em todas essas batatas Vamos mudar o nome pra Berrandes Berrandes Tem vários memes, cara Ó Os caras tão levando tudo Balan que joga bem, cara Aceita a morte, Belona, é isso? Aceita Só aceita que você tá morta Recuar! 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 Que droga! O pessoal tá pegando batata aí Olha se ele está ganhando Estou ganhando! É um milagre! Algo errado! O menino Jesus tá seu Algo diferenciado Isso tá acontecendo na nossa vida Tem algo errado Ah, tem que fazer 100 Aproveitar pra ganhar hoje Aproveitar pra ganhar hoje Que tá indo bem Porque senão, né Vai que amanhã tá dando ruim pra gente Mano, eu apostei 600 batatas Se eu tinha 600 batatas Eu ganhei 1.200 Eu tenho 8 mil Será que eu aposto as 8 mil? Posta, cara Se perder Não vai dar nada É? Não vai dar nada Aí eu faço um sorteio aí Você não pode participar Sorteio pedindo 5 mil batatas Pra poder participar Ai! Eu trafico batatas, galera É só falar aí, ó É, vocês podem doar Com o Harper aí 50 reais Ele te dá 2 batatas Não tem problema não Tem como doar batatas? Não O Harper, ele é ADM Lá, ele pode mexer Qual que é a quantidade de batata Pra serviço de live de Hot? E aí, Harper? Quanto é que é pra tu me dar uma 5 mil? Ai, fica panico Eu tô até sentindo mal agora Full cadência pra Kali Depois eu não sei jogar de Kali, cara Eu jogo mal de Kali Colotei uma A gente conversa depois A gente conversa depois A gente conversa depois Me dá aqui Batatas Colotei uma lágrima Chorei agora Vou usar o portal Tem como entrar o portal Pra ir pra base? Não, só tem que entrar na base Pra vir pra cá Que merda Troca batatas Por... Por resencar você Ah A gente vem aqui lá Vale batata mesmo Tá ligado Primeira vez que eu vi esse portal funcionando Caralho A gente perdeu tudo É, perdeu tudo Nossa Belona Tadinha velho Fiquei com dó da Belona E puxa Ares Agora eu não sei o que você vai fazer Você puxou um monte de gente pra ir pra você Ué Aquele Ares Aquele Ares que luta na teamfight Quando tá morrendo Fudeu Puxei todo mundo pra mim Fiquei com dó Que droga Que droga Ô, você terminou o evento lá do galo no Rock? Eu não Eu não A gente já entrou com o que me joga Tô conseguindo jogar esse dia Termina Jogão de freia Eu não tenho uma mecânica boa de freia Ê, ganhei Mentira Termina Termina Faltou uma Não consigo Eu consigo jogar Mas não consigo E aí Billy Billy Holiday Tudo bem Ah, eu posso Quantas faltam pra você? Uma Ah não Todas É Acho que faltam seis Então joga seis com o bot É Ok Falta um galera Não sei Ele quer montaria e não quer passar raiva Não Não é que eu não quero passar raiva Lembra que eu falei na Que eu falei que eu tava aqui Lembra que eu falei que eu esmaguei o dedo na pote do carro? Ah, você não precisa de dedo pra jogar com o bot Faltou uma pro bronze Ah É verdade Faltou uma pro bronze Fiquei triste Rumo ao bronze, cara Você não vai conseguir Você não vai conseguir O servidor vai cair O servidor vai cair prata Road to bronze Que isso? Vou cair prata Mas eu tô jogando bem, cara Essa daqui eu coloquei doze vigias É, mas... Foda-se Você acha que o jogo liga pras suas estatísticas? É O servidor vai cair na última partida Vai vir Se o servidor cair Se o servidor cair Eu jogo hots DDoS Não vai cair Já volto Deixa eu contratar um DDoS É, a gente tem contato Já volto Vai lá Tentar pedir pro papagaio dele sobre voar Na Hi-Less Pedir pro Denis Pegar o servidor dele lá De arma E dar um DDoS Que isso, cara?